DJ Lorde Vincent pra mais uma filmagem com vocês, continuando a nossa temporada de Forestry. Consegui aqui 20 apatitas. Faltou alguma coisa. Bom, vamos... É, já sei o que faltou. Faltou a areia. Peguei a apatita e esqueci de pegar a areia. Ah, deixa eu carregar aqui. Ah, eu vou mostrar um pouquinho do deserto aqui pra vocês. Cinco diamantes. É, o bagulho tá ficando tenso. Mais um, mais um, mais um aí, pronto. Fur! Vamos lá pegar a areia. Areia aqui, o deserto aqui que eu falei pra vocês. Bastante areia pra brincar. Vou pegar essa aqui que tá mais perto. Bom que é só areia. Então, só pegar um pouquinho aqui. Um pouquinho pro lá. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho aqui. Tem que ser areia, não pode ser granizo. Um pouquinho. Essa dreu aqui, parei. Ela é muito boa. Tá bom, vai. Tem um pack. É que já tá bom demais. Minha casinha, desengonçada. Tá ficando bonita. A pirâmide do meu cunhado deve estar por aí. Ali é a casa do Christian. Olha lá, tá ficando bonitinho também. Isso aí. O PO sumiu, né? Se ele vê esse vídeo, seu maldito, não some. Vamos lá brincar, então. Colocar 32 aqui, aqui. Colocar a patita. Beleza. Fazer um monte aqui. Beleza. Muitos. Muitos e muitos e muitos. Agora eu preciso... Ah, vi. É mesmo. Preciso de terra. Af, 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 af. Bom, vamos ver se tem um pouquinho de terra aqui. Tem 17. Fiquei com 18. Acho que não vai dar pra nada. Vamos lá. Vamos ver quanto dá pra fazer. Polícia passando aqui perto de casa. Polícia passando aqui perto de casa. Opa. Aqui. O suficiente. Vamos buscar um pouquinho de terra. Bom, vou buscar um pouco de terra e já volto a gravar. Bom, pessoal. Tô voltando aqui pra falar uma coisinha pra vocês aqui que eu acabei lembrando. Tem um pessoal aí falando que eu tô copiando o vídeo de sei lá quem e tal. Bom, pessoal. Primeiro, vocês têm que pensar. Minecraft, ele é um jogo que tem um enredo pra ser feito. Ou seja, se eu mostrar como se cria uma carry, outra pessoa que for ensinar a fazer uma carry vai ensinar tecnicamente do mesmo jeito. Porque são os mesmos itens, o mesmo método. A única coisa que pode alterar é o jeito de criação, o jeito como colocou, o jeito como mandou energia pra ela. Isso é o que pode ser que muda. Não é sempre que muda, tá, pessoal. Então, não tem por que você chegar no canal de uma pessoa que você nunca viu e falar. Ó, você tá copiando. Cara, não tem o que copiar. O jogo é igual. Pra qualquer pessoa que for jogar nele e for fazer um vídeo, tutorial, vai ensinar tecnicamente do mesmo jeito. Vocês entenderam? Então, por favor, se for pra comentar esse tipo de coisa, falar. Ah, você tá copiando. Então, não comenta. Não vem no canal da pessoa que você nunca viu, que você não sabe o jeito que filma. Porque é chato. Isso não é só pra mim. É pra qualquer um youtuber. Se você conhece um youtuber e gosta e vê alguém que tá ensinando a fazer alguma coisa, que tá ensinando a mesma coisa, exemplo, criar plantação de cana. Se ele tá ensinando plantação de cana e o youtuber que você gosta também tá ensinando, não é cópia, pessoal. Tá, então vamos parar com esse negócio de ir no canal dos outros pra falar. Ah, você tá copiando, sei lá o quê. Beleza? Bom, ela tem que começar a trabalhar agora. Ai, maldita. Trabalhe. Eu vou desligar e ligar de novo. Vai saber, né? Vamos lá, voltando. Deixa eu ver se os meus geradores de energia já estão bons. Se eu vou ter que fazer mais. Tecnicamente estão bons. Vamos desligar e ligar de novo. Deve ter bugado. Porque não tinha muito adubo. Vamos ligar e liguei. Beleza. Vamos ver agora se ele vai começar a construir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O adubo está aqui. Certinho. Isso aqui. Não tem nada. Isso aqui. Beleza. Isso aqui não faz nada. Isso aqui também não tem nada. Bom, vamos fazer do pior jeito possível então. Quando uma coisa não vai, a gente quebra e coloca de novo. Beleza. Vou tirar esse tubo aqui também. Colocar lá aqui. Colocar os adubos. Vamos colocar a borracha. E vamos ligar aqui. O tubo de madeira. Você está chato, hein? Tá, vamos fazer de outro jeito então. Vamos ver que é um bug que eu não conheço. Esse. Caramba. Isso aqui é duro, hein? Vamos tirar tudo. Tirar tudo. Tirar tudo. Será que ele buga se não tiver humus o suficiente? Bom, você já fica consciente disso aí, ó. Pode ser um bug. Tirar tudo. Vamos botar ele para fazer de novo. Pode ser o mesmo esquema da Turtle lá. Ele não continua. Ou ele faz do zero, ou ele não faz. Isso porque eu fiz a programação dele desse jeito, tá? Dá para a gente fazer para continuar. Que bundão. Está tudo certo. Certinho, certinho, certão. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver por que que não está fazendo. Eu já volto a gravar. Até daqui a pouquinho. Voltando aqui, pessoal. Bom, ele não estava fazendo porque estava com pouca energia. Então, fiz mais um gerador aqui para ele. Vamos ver se agora vai. Provavelmente ele já deve ter feito alguma coisinha já. Olha lá. Já está fazendo. Alguma coisinha já. Mas ele está um pouco lento ainda. Vamos ver aqui. Ele plantou alguma coisa. Pinheiro? Por que tramo? Eu coloquei. Ah tá. É de borracha. Bom, ele está colhendo. Vamos ver como ele está colhendo aqui. Olha lá. Nossa, já fez tudo isso. Bom, mas está aí então, pessoal. Ele já colheu um. Vou tirar esse raminho. Vou colocar o raminho aqui. Ele vai plantando automático e colhendo. Conforme ele for, ele vai quebrando folha, o caule, ele está meio lento. Porque tem pouco motor, tá pessoal? Então, é por isso que ele está meio que lento. Como eu falei da areia. Quando ele termina de colher, ele joga a areia aqui. Nesse ramo. Aqui ali então, ele está plantando. Esse equipamento está colhendo. Esse aqui está tirando a borracha antes. Olha lá. Como vocês podem ver. E agora já está feita a nossa automação de borracha, tá pessoal? Bom, eu fiz esse vídeo aqui separado. Só para vocês entenderem basicamente como é que funciona. Não é difícil fazer, como vocês viram. Só precisa de bastante energia. Olha lá. Dropou. Caiu. Ele vai pegar automaticamente. Ah não. Aqui ele não pega. Está muito grudado. Ele só pega se ele cair aqui. Aqui ele pega. Fora isso não. Bom, como vocês podem ver, ele funciona. Ele ainda tem? Tem. Ah, está colocando devagarinho. Eu vou ter que realmente arrumar esses motores. Se eu quiser que faça alguma coisa decente. Bom, aqui ele vai fazer flutuando mesmo, tá pessoal? Eu vou... Acho que não vai nem precisar colocar chão. Ele vai fazer um quadrado perfeito. Um quadrado. E vai fazer a plantação. Então é isso aí pessoal. A gente termina o nosso vídeo de colheita de borracha automática. Automatizadamente automático. Dá para você fazer com outras coisas? Dá. Dá para fazer outros tipos de plantação automática aqui. Que eu vou dar mais umas estudadas. E vou fazendo. E mostrando para vocês. Eu acho que tem um que faz com semente. Se eu colocar semente aqui. Bom, deixa eu ver se ele já pegou mais alguns raminhos. Não, ainda não. Aqui ó. Ele já pegou seis borrachas. Pegou bastante desse tronco. Então, o que dá para a gente fazer? Dá para fazer um teleport pipe. Que vai jogar para um baú. Esse que vai jogar... Ou a gente coloca enderbox. Acho que fica melhor com enderbox. Aí... Bom, eu vou deixar na surpresa. Quando eu for ensinar. Eu falo basicamente o que a gente vai fazer. Bom, hoje para não ficar um vídeo tão desperdiçado. Que esse aqui era só para finalizar. Não pensei que ia ser finalizado tão fácil. Tem um raminho lá. Mais tarde ele vai colher. Eu vou deixar ele aí. Forever. Eu vou fazer mais uns tubos desse aqui. Ixi, ele já pegou tudo. Legal. Vou mostrar para vocês como é que faz. Novamente. Deixa eu ver. Eu vou por aqui por cima. Que agora a gente já tem bastante... É... Tirar o time daqui. Coloco três aqui. Coloco um aqui de cada lado. Osso. Coloco o set aqui. Beleza. 21. Eu queria fazer pack, mas eu não tenho muito osso. Então, por enquanto, enquanto a gente não está mexendo muito com a apicultura e tal, esse tipo de coisa. Então vai ficar mais ou menos assim. Conforme for indo, a gente começar a mexer com a apicultura, que é com a abelha, para quem não sabe. Aí eu vou passando, ensinando. Tá, pessoal? Vamos colocar aqui. Beleza. Ele vai começar a trabalhar daqui a pouco. Esse aqui, ele já está no poder máximo. Ok. Colheu borracha, se tiver. Esse aqui, daqui a pouco, ele vai começar a trabalhar. Ele só está acumulando um pouco de energia para ele. Aqui está construindo. Beleza. Vamos mostrar, então... Nossa, que estranho. Não era assim. Beleza. Está fazendo árvore de borracha. Então, suave. Vamos ver se eu faço mais algumas. Ah, só tem mais uma. Coloca lá. Opa, lugar errado. Se colocar no lugar errado, ele não trabalha. Beleza, então, pessoal. É assim. É, está com pouca energia. Porque está de noite e eu estou usando o painel solar avançado ainda. Eu queria fazer o híbrido. Desculpa, estou com a garganta um pouquinho ruim. Eu queria fazer o híbrido, mas preciso de o Mether. O nosso Mest Fabricator aqui está começando a trabalhar legal. Daqui a pouco, ele vai começar a girar bastante. Está bem fraquinho o motor. Vamos ver. Já tem nove. Que beleza. E já vai fazer mais um. Tem poucos motores aqui. Poucos painel solar. E é isso aí, pessoal. Bom, terminamos a nossa série do Forestry. Agora eu vou mostrar como é que está a construção de algumas pessoas. Vamos ver de quem é que está mais perto. Vamos lá na pirâmide do meu cunhado. Vamos mostrar um pouquinho da pirâmide e ver o pessoal trabalhando. Vamos lá. Está gerando o mapa ainda. Bem devagarinho. Aqui era a construção do meu cunhado. Como eu estou fazendo por filmagem, então ele está muito mais avançado que eu. Tanto que ele já tem Logistic Pipe, que eu ensinei ele a fazer. Praticamente eu que fiz, ele só foi fazendo. Bom, aqui a plantação de borracha dele. Como vocês podem ver, ele é muito guloso com borracha. Aqui guloso também com cana-de-açúcar. Guloso com cacto. Guloso com um monte de coisa aqui. Olha, que guloso. Mas está bom então, né? Aqui é a casinha dele. Olha o tanto de painel solar avançado que esse fedido já fez. Ele fez 20, eu acho. Está aí, olha. Não sei porque eles fizeram isso, né? Ah, é a mulher da... Não, a irmã da mulher dele. Isso. A irmã da mulher. É, isso. Aqui eles querem fazer um dojo. Eu acho que é um dojo, né? Eu falei para ele que ia ficar mais da hora como pirâmide. Olha, o esquema está muito louco. Sim, depois quando estiver pronto eu vou mostrar. A foto do dojo pronto. Ó, então. Se eles fizessem uma pirâmide, olha como está da hora aqui. Se fosse uma pirâmide ia ser muito mais da hora. Mas vamos ver como vai ficar o dojo deles. Cadê a... Cadê os dois? Eu não encontrei os dois ainda. Ah, essa tocha que ele faz é uma tocha de sulfur, tá pessoal? É a tocha de sulfur. Ela ilumina a mesma coisa, só que ela tem uma vantagem com a de carvão. Que ela gera oito, né? É oito por carvão. Ou seja, oito por sulfur. Que é essa tocha aqui, ó. Sulfur... Deixa eu só... Ah, aqui ó. Essa tocha de sulfur. Como vocês podem ver, você pode colocar um sulfur. Ou... Esse negocinho aqui, que eu sei lá o que é. Deve ser compreensado ou queimado. Você faz isso. Gera oito. Ele gospe umas... Umas sementes estranhas. Deixa eu ver se tem aqui num baú deles aqui. Ah, essas sementes aqui. Como funciona essas sementes? Se vocês clicar no chão de terra, vai aparecer grama e um monte de flor. Deixa eu perguntar aqui pra ele se eu posso fazer aqui. Pode? Tem que ter grama mesmo. Ah, sim. Tem que ter grama. É que ele que manjou disso aqui. Ele descobriu na cagada. Tava um dia lá. Ué, que que é isso que dropou? Deixa eu ver o que faz. Começou a clicar em um monte de lugar. E achou. Olha o que ele faz, ó. Pum. Criou flor e mato. Quem já sabia disso, fala. Eu já sabia. Quem não sabia, fala. Ó, o cunhado de DJ é inteligente. Mas tá bom, então. Vamos lá. Vamos ver aqui. Gastar isso aqui, ó. Legal, né? Precisou de flor. Pode fazer com isso aí. E eles gospem sozinho. Do nada, você anda perto dele e está lá um monte dropado. Mas tá aí, então, pessoal. Essa aí é a casa dele. A do Christian, a do PO, do Zack e do resto do pessoal. Vou mostrar quando eles estiverem on. Eu tô achando que esse dojão vai ficar pequeno, hein, cara. Tô olhando aqui, ó. Pelo lado de dentro. Vai ficar estranho, hein. Vai ficar muito largo. E pequeno. Ó lá, já guspeu um, ó. Vocês viram? Ó lá. Guspeu sozinho. Mas tá aí, então, pessoal. Esse é o dojô que ele está fazendo. Eles estão se baseando numa foto. Aqui é a casa dele, né. Eu não vou entrar lá dentro. Ele, em falar nisso, ele tem um robô aqui que tá morrendo. Esses são os robôzinhos da Sentry. Do Team Fortress. Esse aqui tá morrendo, parece. Ou eles fizeram com um headstone. Sei lá. Bom, mas tá aí, então, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Quem quiser ver... Coisas novas. Me perguntem se vocês acham que... Ô, DJ, seria legal se vocês fizessem isso. Como? Já me falaram muito pra me fazer essa... Do Forestry, né. Plantação de borracha automática. Eu estudei, vi vídeos de várias pessoas que como faz, tal. E acabei mostrando pra vocês também. Pra quem não tem conhecimento, tal. No caso, eu vi uns vídeos de uns gringos. Eles ensinam melhor que alguns brasileiros. Não que eu tô falando mal de canal de ninguém, tá, pessoal. Mas os gringos, eles têm mais paciência, pelo que parece. Esse problema é entender o que eles estão falando, né. Mas tá aí, então, pessoal. Quem gostou, deixa aquele like. Deixa eu ver onde eu tô. Onde é minha casa. Tô perdido. Pra onde é minha casa? Acho que é pra cá. Bom, mas tá aí, então. Um grande abraço do DJ. E até a próxima. Aqui é a casa do P.O. Fui! E... 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 Tô perdido.